Fala, fofa! Meu nome é Augusto Baques, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos, e contando todas as minhas redes sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então, o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Então, fique para trás e garante já a sua vaga, porque é limitado. Tamo junto, fofo! Ethereum barra BTC entrega uma possibilidade da gente também entregar um pouco mais de queda para o Ethereum. Então, o Ethereum veio, testou a linha de tendência de alta aqui, rompeu temporariamente a linha de tendência de alta para baixo. Isso significa que o Bitcoin pode ganhar valor perante ao Ethereum agora no curto prazo, com esse rompimento, com essa perda. Retestou essa linha de tendência de alta como agora uma resistência e dessa resistência nós podemos ter mais queda. Até onde nós podemos ter a queda? Então, geralmente nós podemos ter queda de retimento do Ethereum perante ao Bitcoin até essa região aqui, essa linha roxa. Então, a gente pode ter esse movimento que foi retestado, rejeitado e produzir fundo aqui nessa região. Tchau. Obrigado.